Pá, vivo aqui. Vivo aqui. Pá, curto viver aqui. É a minha cena. Tomamos joelhas aqui, ó caraças. Já, estás a curtir? Pá, mora aí. A minha cama, pá, dorme nesta cama aqui. Mas isso é confortável, né? É pá, é o que se arranja. Estás a ter um espalho. Como é que tu te deitas? Pá, moro com a minha miúda. Qual é a tua miúda? Foi à mercearia. Comprar umas cenas. Pá, mora aí. Espera lá, isto é para filmar. Espera aí. Com gajo não pode estar sem pausa em frente à câmara. Já, está-se bem. É bacana? Já. Moro aí o Caraças. Com a minha miúda e o Caraças. Está-se bem, meu. Está-se bem. Tenho aí as minhas merdas. Onde é que está a tua roupa, mano? Pá, de momento só tenho esta. Tenho este guarda-chuva. É bacana. É bacana. É bacana. Foi a minha filha que comprou. Ó, tem um jantar. Tem um jantar. Tem um jantar, ó Caraças. Meio bom. É do Lidl. Eu estive um bom dia a travar. Vendo droga. Vendes o quê? Vendo droga. Pá, tenho que alimentar os putos. Tenho que também dar piteia à miúda. Portanto, pá, sabem como é que é. Acho que tem que se desenrascar. Gamaste? Sabem, mas achas... Tenho aqui os meus guardanapes. Que é para quando eu pito. Gamei de um café. Achas isso bem, mano? Do velho e o Caraças. Foda-se. Nem imaginas tu, caralho. Foda-se. Deixa-me só mostrar mais... Agora tem um momento de herbal essence. Faz lá. Tá bacana, tá bacana. Tenho aí a minha casa, ó caralho, lençóis. Almofadas. É lá. Dá para convidar amigos. Tenho almofadas como ó caralho mesmo. Não tens o Auras, não é? Pá, isto é um puto. São putos aí da rua e o caralho. Meus amigos. Foda-se, tá-se mesmo bem aí. Putos meus amigos e o caralho. Isto é o Abreu. O Abreu Saraiva. Tá ali o Saraiva. Foda-se. Já já pedido, chaval. Foda-se. Foda-se. Calma lá, puto. Já vai lá para a noite. Estão aqui os senhores. E agora o teu momento era valer? Está aí o Crespo e o caralho. É o nerd. Foda-se. Olha já, me está de pedido. Olha lá, estão aí os senhores. Estão aí os senhores. Para lá, para lá. Olha lá. Não dê-me isto. Está-se bem? É assim, caralho. Tenho aí os colares. Oh people, carregadores Nokia. Carregadores Nokia. É para um gajo vender. O teu terço. Não falas do teu terço. Tenho aí o meu colar da minha mioda. Como é que o arranjaste? Dão ali num restaurã. Chinês e o caralho. Caiu o raro do vídeo. E caralho que isto já cai. Espera lá, espera lá aqui. Mas tenho que arranjar esta carga senão. Senão a miúda já sabem como é que é. Tirar os joclinhos. Tirar aqui os joclinhos. Mas isto não é para partir? Oh puto. O que é ganho não é dado assim ao desbrandone. O que é ganho não é dado assim ao desbrandone. Está-se bem? Oh caralho, olha. Boa sorte aí para o pessoal. Props out. Bacana. Foi um prazer teres chegado. Não tens aí um gajo a roubar-te mesmo? Não, isto é o que? Isto é gostado. Não, não. O melhor são pagos.